Sean Strickland não tentou uma queda sequer Sean Strickland fez apenas a dança masculina, a dança do macho Que consiste em se aproximar na distância dos braços, a distância do boxe E trocar socos por 25 minutos E ao contrário de qualquer prognóstico, Sean Strickland é o novo campeão dos médios Senhoras e senhores, se os últimos 11 meses já estavam marcados pela dança das cadeiras mais frenética da história do UFC Com 10 de 12 cinturões mudando de mãos, a coisa acabou de ficar mais interessante Porque o dominante Israel Adesanya também caiu E coincidências à parte, foi de novo na Austrália Onde há exatos 100 eventos de pay-per-view, Holly Holm e Zebra na proporção de 12 para 1 Chocou o mundo e nocauteou a Ronda Rousey no UFC 193 E o que a gente viu no UFC 293 desse sábado foi lógico por um lado Porque a atuação do Sean Strickland foi em linha com o esperado Mas absolutamente surpreendente por outro Porque Israel Adesanya teve simplesmente a sua pior atuação em 27 lutas profissionais de MMA E sim, eu já assisti todas A grande questão passa a ser O que aconteceu? Foi o jogo do Strickland que causou isso? Não causou? Inutilizou o ex-campeão? Ou o cara teve um campe péssimo? Tava machucado? Com problemas familiares? Ou coisa do tipo? Porque a opinião do Strickland sobre a atuação do rival foi a seguinte Abre aspas Aparentemente ele me subestimou Parecia que nem tava tentando Em alguns momentos ele jogou alguns socos que pensei Tô lutando com amador? Eu achei que fosse ser muito mais difícil Achei que fosse deixar o octógono ensanguentado com uma concussão Mas não recebi dano nenhum Dana White também foi duro Abre aspas Eu não esperava O Izzy parecia muito lento, rígido, pregado Só ele sabe o que aconteceu Tô curioso pra ouvir o que ele tem a dizer E o que ele teve a dizer? Ainda nada Izzy não participou da coletiva de imprensa Botou o seu treinador pra falar Se limitou a dizer que não saiu como esperado Às vezes a vida te prega peças E que vai falar sobre no futuro Já o Eugene Berman Treinador Falando por ele Mandou Abre aspas Foi tipo um universo alternativo Onde o Israel teve uma performance pobre E o Sean pôr de vencer Sinto que estou nesse universo agora A minha leitura da luta foi a seguinte Dois recortes diferentes Se a gente analisar só os três primeiros rounds Deu a lógica A DeSânia batia e saía Se movimentava freneticamente de um lado pro outro E espetava o Streakland principalmente com chutes Porque os jebs não estavam entrando Estavam ficando todos no ombro do americano Esse recorte só não foi 3x0 easy Por causa de um golpe Um erro de cálculo Um descuido Na minha leitura Pura soberba Subestimou o adversário Porque a 12 segundos do fim do primeiro round Um round que ele vencia Sem praticamente ser tocado O cara ficou desleixado Botou as costas contra a grade Topou ser encurralado Aí finalmente Na distância dos braços O Streakland Que tem a melhor combinação Jab direto possível Um Nick Dias moderno E mais robusto Acertou um direto de direita Que derrubou o nigeriano Easy ficou mal Levou uma saraivada de golpes na sequência Mas conseguiu levantar e sobreviver Impressionante até como ele ficou de pé No intervalo Batendo papo com o treinador E voltou pro segundo round Como se nada tivesse acontecido Só que algo muito importante aconteceu Porque aquele direto de direita Gerou um baque físico e emocional de um lado E encheu o outro lado de confiança Ainda assim O ex-campeão aprendeu a lição Passou a andar pra frente Encarar o Streakland no centro do octógono Pra ter espaço pra se movimentar E assim retomou o controle da luta Com chutes Fintas E controle de distância Eu marquei os rounds 2 e 3 Pra Desane Assim como o Vitor Miranda Na transmissão do Fight Pass E tava com uma cara No início do quarto round Que apesar do susto O striker com mais recursos Conseguiria outra vitória Tanto que o Eric Nixik Treinador do Streakland Soltou os cachorros no intervalo Perguntou Você veio pra Austrália Perdeu uma decisão chata Porque ele tá te encantando Como uma serpente Parta pra cima Desse chupador de pênis Aliás Entre parênteses É impressionante Como o Streakland É pilhado O déficit de atenção ali É tremendo O treinador Sequer conseguia manter Contato visual com ele Porque o cara andava Pra um lado e pro outro Durante o intervalo Só que ele Que tem um tanque de gás Bizarro Faz 25 minutos Sem suar Fruto de sparrings diários Há décadas Tava com sangue no olho E faca nos dentes Sentia que apesar De não ter encontrado O adversário Nos últimos 10 minutos A vitória tava A um braço de alcance E aquele knockdown No primeiro assalto O sangue no rosto E o olho esquerdo Fechado do Easy Provavam isso Vejam Eu marquei os rounds 2 e 3 pro nigeriano Por margem mínima Ele os espremeu Com 5 golpes significativos A mais E principalmente Evitando a pressão Do Streakland A todo custo Só que aí O americano Com pau na lua Como diz o treinador Do Corinthians Vanderlei Luxemburgo Aumentou o volume Partiu pra cima Com intensidade ainda maior E talvez por um misto De baixa autoestima Levou knockdown em casa Por um cara Que era zebra Na proporção De quase 7 pra 1 E cansaço Porque cansa demais Quicar na ponta dos pés Por 15 minutos Contra um zumbi Que não para de marchar Pra frente Easy simplesmente Arrefeceu Streakland então Tomou conta Dos dois rounds finais Conectou 18 golpes a mais No quarto E 17 no quinto Pra vocês verem Como a pressão funcionou E ele transforma Essa pressão em arma O Streakland O Streakland propôs Uma luta de boxe Esteve sempre muito próximo Pra evitar o chute Aí bastou a Adesanya Não encontrar o jab Ou abrir alas E por isso Perdeu feio Em golpes na cabeça Foi 85 a 22 Indiscutível O UFC tem um novo campeão Dos matchs Sim Acho que Easy Teve uma péssima noite E pode render muito mais Mesmo considerando A dificuldade imposta Pelo novo campeão Porém o mesmo vale Pro Streakland Que repito Não tentou Uma queda sequer Quando todo mundo Diz que ele é o bicho Na luta agarrada O Glover já disse Caio Borralho já disse Jorge Magidal já disse E olha que ele interceptou Pelo menos uns 3 ou 4 chutes Agarrou as pernas do rival E não foi pra cima Dana White anunciou Na coletiva de imprensa Que vai casar A revanche imediata Então Dricos Duplessis O vencedor de Borrachinha Versus Hansa Kimaevi Jerry Cannonier Essa galera toda Vai ter que esperar E lutar entre si Mas vou deixar pra falar Sobre o futuro do peso médio Num próximo vídeo Queria encerrar Falando sobre a trajetória Do Sean Strickland O mais improvável De todos os campeões do UFC Você vê Um cara filho de dois Viciados em drogas e álcool Que sofreu todo tipo De abuso físico e emocional Durante a infância E que tinha tudo Pra virar estatística Acabar preso ou morto Que sentia tanta raiva Tanto ódio Da tragédia Que era a própria vida Que chegou a flertar Com a supremacia racial Por influência Do próprio avô E a moral da história É que alguém Que saiu Dessas condições terríveis De ambiente degradante Destrutivo Conseguiu se reformar Botar a vida no lugar E virar a inspiração Pra muita gente Em situação de risco Os esportes salvam vidas Melhoram sua autoestima Suas capacidades sociais Te trazem saúde Te botam no caminho Da competitividade E te dão um propósito Sean Strickland É a prova viva Ele ainda disse Duas coisas pós-luta Que me chamaram Muito a atenção A primeira Em tom de ironia Claro Foi agradecer As dificuldades vividas Abre aspas Obrigado a Deus Pelo abuso infantil Vamos lá Traumas de infância Memórias reprimidas Vocês me trouxeram Até aqui Obrigado pai Por todos esses anos De abuso Você é maravilhoso Você me fez O homem que sou hoje Sei lá pessoal Apenas fico feliz Que há um lugar no mundo Para pessoas como eu Se não fosse por isso Eu provavelmente Estava preso Por cometer Algum ato aleatório De violência O copo meio vazio É que você pensa Quanta gente Não sobreviveu A esse tipo de trauma Sucumbiu Ou tá por aí Repetindo Passando a dor Adiante Fazendo outras pessoas Sofrerem igual O copo meio cheio É que casos de resgate E reforma Como o do Strickland São possíveis É possível usar A dor e o trauma Como gasolina Para algo positivo Não apaga o passado Mas propõe um futuro melhor Outro ponto bacana Tocado por ele Foi o apego ao processo Em entrevista à ESPN O Strickland Jogou o cinturão no chão Disse que não se importava Nem um pouco com o objeto Na coletiva de imprensa Ele disse que até Ficou feliz Por alguns minutos Dentro do octógono Mas que aquilo Tinha passado Ele nem sabe O que faz ele feliz Que o que ele mais queria Naquele momento Era chegar terça-feira Para poder fazer Sparring na academia Na Extreme Culture Porque aquilo O acalma Aquilo que ele gosta De fazer Então independente De resultado De grana De status Ele ama A prática O processo A consequência É o de menos E é exatamente assim Que se vira campeão Quando o apego É só pelo dinheiro Pelo resultado Pelo status É difícil Praticar aquilo Por tempo suficiente Ou da forma adequada Para chegar lá É uma baita lição Para mim Por exemplo Eu estou escrevendo Esse texto Porque eu gosto Do processo O processo Me edifica Me torna um comunicador Melhor Dentro da minha casa Com a minha família Me permite Organizar os meus pensamentos Ou é só pelo dinheiro Se eu ganhar dinheiro suficiente Eu vou parar de escrever De ter essa prática Que me torna útil As pessoas ao meu redor E pode entreter De repente Até fazer pensar Outras tantas pessoas De jeito nenhum Seja sobre MMA Ou qualquer outra coisa Até o dia em que eu cair morto Vou escrever As minhas 1500 palavras Porque é isso Que me faz bem Assim como o Sean Strickland E claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acharam De Sean Strickland vs. Israel Dessania Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo E não percam A última resenha do canal Que foi sobre Fabrício Verdun vs. Júnior Cigano 2 Uma luta de MMA Sem luvas Que deixou o Verdun Desfigurado Mas você entende tudo Clicando no link Aqui do lado Grande abraço Obrigado a todos Pela audiência de sempre E até amanhã